Olá pessoas, está tudo bem desse lado da crá? Espero que sim! Hoje vamos fazer um chapéu para as nossas bonecas, muito fácil, vamos lá! Vamos pegar num bocadinho de EVA e o meu tem estas medidas, 9 cm por 7 cm, mas vejam que vocês podem ter medidas diferentes. Eu vou querer o meu chapéu obal, por isso estou a desenhar assim uma obal, mas se vocês quiserem redondo, também podem fazer redondo. Podem também utilizar alguma coisa que tenham aí em casa para fazer de molde, mas eu fiz mesmo assim, eu olho. Agora é só cortar. Depois de cortado, vamos ter que fazer o buraco quando vai entrar a cabeça. Mas como eu não estou em casa, não tenho nenhuma fita ou uma fita métrica, por isso vou utilizar mesmo este bocadinho de EVA que me sobrou do corte e vou tirar assim a medida à cabeça da boneca. Vocês podem fazer com algum cordão que tenham aí em casa. Vejam também que é preciso ter muito cuidado para não cortar o cabelo à boneca. Agora que temos a medida, vamos marcar assim à volta. Neste caso o EVA até deu mais jeito para segurar. E fica assim mais ou menos, não se preocupem. Vou dobrar a meio e vou cortar. Mas com muito cuidado, porque não vamos querer cortar em excesso, senão vai ficar muito grande. Agora vamos pôr na cabeça da boneca, a ver se é o tamanho ideal. E o meu ficou muito bom. É melhor que fique assim justo do que largo. Com a mesma tira de EVA, eu vou tirar a medida que preciso para fazer a parte de cima do chapéu. E como podem ver, é mais ou menos este bocado. Eu vou cortar. E eu cortei a olho, mas ficou mais ou menos 3 centímetros. É importante que tenhamos uma parte certinha, por isso fiz uma marcação com a régua, que é a parte que vai colar no chapéu. E agora vamos colar. Este chapéu é bem fácil de fazer. É só pôr assim a cola, com muita calma, que eu também não quero colar a mesa do meu irmão. Vamos moldar assim o EVA, para ser mais fácil de colar. Também assim a pontinha. Seria mais fácil se utilizasse a pistola de cola quente, mas também não a tenho aqui comigo. Vamos colar assim até mais ou menos esta marcação, onde está o fim da cola. E ficamos assim a segurar um bocadinho. Depois de estar pronto, vamos cortar assim, como se fosse um triângulo nesta parte. Isto vai ajudar a dar forma ao chapéu. Agora colamos o que falta. Mais uma vez, tive que ficar assim a segurar. Chegando até aqui, cortamos também aqui, como se fosse um triângulo. E eu cortei um bocadinho de sobra, mas preferi assim do que cortar a mais. Agora corto mais um bocadinho, para ficar ali certinho. Vocês façam igual. Mais vale cortar aos poucos do que cortar a mais. Estando cortado, é só colar as duas partes. E mais uma vez, vou ter que ficar à espera. E já está. Lembram-se que eu cortei este tamanho com 3 cm. Para mim, está grande demais. A não ser que vocês queiram fazer o chapéu do chapeleiro de Alice no Peixe das Maravilhas, também têm que cortar. E cortei assim um bocadinho, cerca de 1 cm. Com mais um bocadinho de EVA, que cubra a parte de cima do chapéu, vamos colar. E também temos que deixar secar. Depois de seco, é só cortar à volta. Também com muita paciência, para não cortar em excesso. E ficou assim. O meu ficou com muitas borradas de cola. Mas eu não me importei, porque vou pintar. Mas, se vocês não forem pintar, têm que ter muito cuidado com isso. Agora estou a experimentar na cabeça da boneca. E ficou muito bem. O que é que vocês acham? Deixem a vossa opinião nos comentários. Ah, e não se esqueçam do dedinho no like. Porque isso vai me animar a trazer mais conteúdo como este. Vou dar aqui mais um ajuste. E eu escolhi fazer o chapéu em oval. Mas depois, acho que também vou fazer um redondo. Para as nossas bonecas poderem ir para a praia, não é? Chegou a hora de pintar. Eu vou usar tinta acrílica. Escolhi pintar assim de castanho escuro. Fica com um aspecto como se fosse de couro ou com ursa. E eu gostei muito do resultado. Vocês já vão ver. E consegui pintar sem sujar a mesa. Quando a parte de fora estiver mais ou menos seca, podemos virar assim, segurar com as mãos por dentro do chapéu e ir pintando esta parte. É claro que os nossos dedos vão ficar sempre sujos, mas depois dá para lavar. Agora que secou, ficou mais escuro. Ficou ali com a emenda. E eu gosto muito desta curvatura, porque dá-lhe um aspecto bem realista. Agora vamos pôr na cabeça da boneca. Gostei tanto que o mais provável é que vá fazer mais. E como já vos disse, também um redondo. Estão a ver a curvatura? Ficou muito bem. E cá está a Ayumi. Parece quase uma turista. Este chapéu foi uma menina no YouTube que me pediu para fazer. A Labínia, que é a irmã do Vitor Duarte. Um beijinho para eles. E também um beijinho para todos que viram até aqui. Beijos! E aí E aí E aí E aí